Dia 24 de dezembro, meu Natal vai ser em Limeiro do Norte, no meu Ceará A toma de Valência no meu Piauí, dia 25 de dezembro Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de um doutor Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sede, o noite e dia no meio da putaria O doutorzinho estourou, toda arrumada e só com as top do meu lado Playboyzinho, a fama da onde eu chego tem alô Bora Miguel, alô pra mim, chegou o Miguelzinho Só funciona no imóvel, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o Vida Boa Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a sede, o noite e dia no meio da putaria O doutorzinho estourou, toda arrumada e só com as top do meu lado Com a fama da onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho